Aí galera, a força do Bolsonaro aí ó, olha a força do Bolsonaro, tá vendo? Aí ó, aí tem com o Bolsonaro, ó, Bolsonaro, viu? Olha a força do Bolsonaro aí ó, o cara tá ali com a arma na mão ali ó, olha lá, vou te mostrar pra vocês ver ali ó, o policial ali ó, tá preparado pra atirar, tá vendo lá? Olha lá ó, tá vendo? Olha o cara com a arma na mão, tá vendo? Você tá vendo aqui? Aí ó, é, eu vou filmar aqui ó, olha a TV aqui, tá vendo aqui? Caramba! Caminhoneiro tá sendo tratado hoje é com cacetete, é assim que eu tô sendo tratado, eu sou um representante de caminhoneiro, é isso que eu quero mostrar pra vocês, aqui quem tá falando é Fabiano Careca, pra vocês terem uma ideia, o ano passado, quando nós apoiamos o Bolsonaro, não tinha ninguém com cacetete pra caminhoneiro, caminhoneiro ficou 11 dias na pista, agora hoje, caminhoneiro tá sendo tratado, tomaram o meu telefone, me chamaram de fila da puta, eu acho que é isso que a gente tem que ser chamado agora, de filha de puta, minha mãe morreu há dois anos, eu acho que é isso que a gente tem que ser chamado agora, de filho de puta, porque é isso que nós estamos demonstrando, a nossa falta de união, pode ter certeza, mostra ó, cacetete pra caminhoneiro, cacetete pra caminhoneiro, vai bater, tá vendo? E arma ainda, o cara armada, olha lá, a PRF, tá vendo? Agora é o seguinte, eu quero ver você passar com o carro estragado, e a PRF multar, a PRF, ela multa, o caminhão, tem cara rodando com o caminhão sem condições, entendeu? Tem cara aí rodando com o caminhão sem condições de mexer, de consertar o caminhão, por causa dessa desgraça, desse frete, viu? Aí o governador vai lá dar, polícia militar aí, ó, ó, merda, viu? Bosta. PRF também, ó. Entendeu? Ladrão, bandido, não vai atrás, agora caminhoneiro, eles sabem que o cara não tem nada, o cara não tem nada, não vai reagir contra eles, entendeu? Entendeu?